Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Olá, aqui estamos de volta com o programa Mediunidade hoje, falando sobre os 15 anos da desencarnação de Chico Xavier e como ele faz falta, como ele está fazendo falta aqui na Terra, como ele está fazendo falta para a humanidade e principalmente para nós, os espíritas, porque queiram ou não, ele era o nosso maior ponto de referência. Era o nosso maior ponto de referência encarnado. No campo da mediunidade e no campo também de sua própria espiritualidade. No campo da vivência da doutrina. Ele era o nosso líder espontâneo, natural. Chico Xavier nunca quis liderar nada. Ele nunca quis ser chefe de nada. Absolutamente. Ele fugia. Ele não queria. Ele se esquivava. Quando diziam que ele era Kardec reencarnado, ele inventava todas as desculpas e mais algumas. Ele dizia, não, quem sou eu? Eu fui Flávia, aquela menina doente. Ah, eu fui Joana, a louca. Ah, quem sou eu? Eu fui fulano, eu fui beltrano. Ele se esquivava para não levar o assunto adiante. Agora, a tarefa que Chico Xavier cumpriu entre os homens, Joana, a louca. A tarefa que Chico Xavier cumpriu entre nós, Flávia, a filha de Emmanuel. Ora, sem nenhum conhecimento mais amplo, sem ser um espírito mais maduro, porque para realizar essa tarefa que Chico realizou, ah, não, ele foi uma das meninas, uma das irmãs Budan. Não, ele foi Ruth, Celine, Jaffé. Isso tudo é conversa. Isso tudo é conversa. Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec, conforme foi previsto pelo Espírito da Verdade. Para Kardec, para o próprio Kardec, diversas vezes. Diversas vezes. Chico Xavier, certa vez, disse em sua casa para um grupo de amigos, entre esses amigos estava um homem dos mais idôneos que eu conheci. Já desencarnou, doutor Hércio Arantes. Aqui, residim em Araras, do Ide de Araras. Chico Xavier disse para o doutor Hércio e para outros amigos, eu me preparei durante 40 anos no mundo espiritual para ser médium. Ora, Allan Kardec desencarnou em 1869. Em 1869, Chico reencarnou em 1910. Vocês descontem aí o tempo de gestação? 40 anos. Quer dizer, ele dava sinais discretos, não é? Ele falava para os que tinham e têm ouvidos de ouvir, não é? Olhos de ver, não é? Ele mostrava para os que tinham olhos de ver. Mas o nosso propósito aqui agora é destacarmos o valor da obra de Emmanuel e de André Luiz. A obra de Emmanuel é extraordinária. Emmanuel foi o coordenador mais próximo de Chico Xavier. Coube a Emmanuel caracterizar o Espiritismo como sendo o consolador prometido. através das obras da lavra de Emmanuel, que também é um pseudônimo, hein? Emmanuel significa Deus conosco. Emmanuel também é um símbolo, não é? As obras de Emmanuel, através de Chico Xavier, elas fazem uma reconstituição, uma recuperação histórica do cristianismo. Através dos romances de Emmanuel, notadamente, Paulo e Estevão. Em Paulo e Estevão nós temos ali Atos dos Apóstolos. Uma obra de um valor extraordinário. E depois, através daqueles outros livros que Emmanuel escreveu, comentando os evangelhos, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Claro, sem falarmos nas obras extraordinárias. Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, O Consolador, Roteiro, Justiça Divina. E vai por aí afora. Obras com conteúdo doutrinário. O conteúdo da doutrina em seu tripse aspecto. Ciência, filosofia e religião. Eu digo aqui para vocês, sem receio algum, a obra de Chico Xavier enriqueceu a codificação. Se nós tivéssemos ficado apenas com a obra da codificação, ou seja, com o pentateuco kardeciano, principalmente, nós teríamos ficado com os princípios básicos da doutrina, mas carecendo de desenvolvimento, de maiores esclarecimentos. Porque Kardec falou sobre a reencarnação, mas ele não veio contar como é o processo da reencarnação. Ele não conta como é o processo da reencarnação. Ele falou sobre mediunidade, mas ele não desenvolve mais o assunto da mediunidade. E, por fim, nós gostaríamos aqui de colocar em destaque a obra de André Luiz. André Luiz como sendo intermediário também, dizia Chico, de uma equipe de 14 espíritos. 14 espíritos. Ele era médium. Por exemplo, se você pega nosso lar, os nomes que ali estão, os nomes que estão em nosso lar, são pseudônimos. Não é? Por exemplo, a gente sabe alguma coisa. Veneranda é o pseudônimo de Isabel de Aragão. Rainha Santa, Isabel de Aragão. Mas quem terá sido, por exemplo, Clarencio? Não é? Quem era o governador? De nosso lar. Que era o Aulus. Porque está lá no livro Cartas de uma Morta, a revelação. Aulus era o governador de nosso lar. Mas quem foi Aulus? Nos tempos do cristianismo. Por exemplo, quem foi Calderaro? Calderaro, nós sabemos quem foi. Calderaro, ele escreveu a personalidade humana. Ele, vocês podem comparar os dois livros, No Mundo Maior, e o livro, A Personalidade Humana, de Friedrich Mayers. Ele foi um grande estudioso da psicologia, um britânico, que escreveu, e essa obra é póstuma dele, A Personalidade Humana. Mas nós não sabemos quem era o Alexandre, por exemplo, Aniceto, Eusébio, e todos aqueles espíritos que aparecem com pseudônimos. Mas todos eles foram grandes trabalhadores. Bom, o nosso abraço, o nosso carinho, e nós voltaremos logo em seguida. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor.